Você sabia que esse paraíso fica no Rio de Janeiro? Essa é a Ilha dos Macacos, localizada em Ilha Grande, Angra dos Reis, e fica ao lado da famosa Lagoa Azul. Um verdadeiro paraíso na Terra, e muito pouco conhecido. E já digo que vale muito a pena conhecer. Águas calminhas e cristalinas, muita vida marinha, muitos peixinhos e lindas fotos. E dá até pra fazer stand-up. Eu e Mariana aproveitamos a prancha pra conhecer toda a praia. E como a água é super calminha, não foi difícil chegar até a costa. E de cara nos deparamos com esse visual. Olha que coisa linda. Por favor, um momentinho de silêncio. Mas calma que o melhor ainda está por vir. Resolvemos explorar a ilha e encontramos uma trilha. Poucos minutos caminhando, muitas pedras e bichos, e infelizmente não fomos preparadas. Recomendo levar um calçado. Mesmo sem nada no pé, digo pra vocês que foi tranquilo. Prontos pra melhor parte? Olha esse visual, olha essa praia secreta. Um dos lugares mais bonitos que já fui na vida. Água cristalina, geladinha. E um visual estonteante desse. Valeu cada pisada em pedra e cada segundo de trilha. Vocês não acham? Quando digo paraíso na terra, tá aí o significado. Ilha Grande é decididamente um dos lugares mais bonitos da terra. E que vale muito a pena conhecer. São 365 ilhas e um dia quero conhecer todas, junto de vocês. Espero que vocês tenham gostado e não deixem de compartilhar. Faz toda a diferença. Beijo!